Olá, tudo bem? A aposentadoria é um assunto que devemos pensar desde cedo. Por isso, nessa aula, vamos falar sobre a previdência privada. Quanto antes você começar a se organizar financeiramente, melhores condições terá no futuro, quando quiser parar de trabalhar ou até mesmo se alguma eventualidade acontecer, como um acidente ou alguma doença que lhe impossibilite de continuar trabalhando. A aposentadoria oferecida pelo governo é chamada de previdência social. Para ter direito a ela, é necessário contribuir mensalmente com o pagamento do INSS durante determinado tempo. Os empregados com carteira assinada têm um desconto em seu salário automaticamente. Chamamos de desconto em folha de pagamento. O valor é proporcional ao salário recebido e a empresa repassa essa sua contribuição para o INSS. Os descontos variam conforme o salário. Eles podem ser, então, de 7,5% para até um salário mínimo, R$ 1.100. 9% para salários entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48. 12% para salários entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22. 14% para salários entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57. Além do benefício da aposentadoria que é concedida por tempo de contribuição ou por idade, ao contribuir com o pagamento do INSS, os beneficiários passam a ter outros direitos, como aposentadoria por invalidez, pensão por morte do cônjuge ou dos responsáveis, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade, salário-família e reabilitação profissional. Já quem é trabalhador autônomo e não tem carteira de trabalho assinada, mesmo assim pode ter o direito à previdência social. Basta que contribua com o pagamento do seu INSS, conforme as alíquotas anteriormente informadas. Isto é, se o trabalhador quer contribuir de acordo com o salário mínimo, ou seja, R$ 1.100,00, ele deve pagar 7,5% deste valor, que corresponde a uma taxa no valor de R$ 82,50 mensais. Seja você autônomo que paga seu próprio INSS ou empregado de uma empresa, ainda pode investir em uma previdência privada. Na previdência privada, o indivíduo escolhe uma instituição financeira, considerando as taxas de administração e a rentabilidade da aplicação e investe mensalmente um valor durante anos. No futuro, terá juntado uma quantia relevante e adicionado juros. Assim, terá garantia de uma aposentadoria mais segura. Vejamos um exemplo de previdência privada. R$ 100,00 investidos mensalmente com uma taxa de juros de 1% ao mês. Visto que na previdência privada os juros são compostos, isto é, além da somatória dos juros, é somado o capital, o volume financeiro tende a ir aumentando cada vez mais com o passar do tempo. Por isso, a previdência privada é um investimento para longo prazo. Vejamos, primeiro mês, R$ 100,00 mais R$ 1,00, igual a R$ 203,01. Terceiro mês, R$ 203,01, mais R$ 100,00, mais 1%, igual a R$ 306,04. E assim consecutivamente. Conhecer a previdência privada é importante, pois é uma forma de complementar a previdência social, garantindo uma renda extra na sua aposentadoria. Parece cedo? Quanto antes começar a juntar, maior vai ser o valor final.